Olá queridos amigos de Montemor e do Conselho, venho por este meio convidar-vos a estar presentes no dia 8 de março no Curso Medo, onde voltarei depois de 5 anos para fazer mais um concerto para vocês, para os meus amigos, para os meus conterrâneos. Estou emocionada, a única coisa que vos posso dizer é que estou a preparar um concerto muito intimista e que estou muito emocionada por tornar a pisar o palco da minha terra, dessa sala tão bonita que é o Cine Teatro Curso Medo. Agora vou-vos deixar um cheirinho daquilo que poderão sentir no concerto, está bem? Ai, 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 meus senhores, minha terra é linda, mais linda ainda, Por lá vender flores, vendem-se lá rosas, cravos em botão, e os lírios são lírios, os tristes martírios que as saudades dão. E aqui vos deixo o convite para no dia 8 de março, pelas 21h30, estarem presentes no concerto Tem Fases como a Lua, no Cine Teatro Curso Medo. Espero por vocês!